Então, é socialização. É o Simon com o vira-lata que a gente pegou. Eu te fiz aquela pergunta, mas ainda não comecei a fazer nada. Aí, eu e minha irmã fizemos uma série de perguntas aqui que a gente precisa saber antes de começar. Aí, né? Vamos lá. Primeira pergunta é se a gente precisa que os dois cães sejam treinados com comandos básicos, etc. Ou se isso não faz diferença, se não vai influenciar tanto. Se a gente consegue fazer sem eles saberem os comandos básicos. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar em comportamento. Não tem uma necessidade do cachorro ser adestrado, lembrando, né? Aquela aula que você já sabe, né? De trás pra frente, de cima pra baixo. Ensino e educação. Ensino e educação. Você acha que precisa o cara saber matemática pra ele saber se comportar num ambiente? Então, ele não tem essa necessidade não da matemática, pro cara saber se comportar. Aí, a gente vai pra um segundo estágio. Cara, mas vamos lá. Tudo bem. A matemática não é o jogo, né? Não é o negócio aqui. Mas se o cara saber um bom português, ajuda? Ajuda. O cara saber se comunicar melhor, entende? Na questão falando sobre ensino e tal. Então, não é um descarte. Não descarte o adestramento pra só focar na socialização. Não descarte, tá? Então, faça paralelamente. Mas não cobre aquilo do cachorro. Vai ajudar? Vai. Mas não é a solução. Tá bom? Entendi. Era pra perguntar isso. Tá, a segunda pergunta. Se é bom a gente fazer a socialização... Tipo, um cão não é socializado. É bom a gente começar a fazer a socialização entre dois cães que não são socializados ou entre um cão que é socializado e o outro que não é socializado? Se tem diferença. Se tem diferença. É melhor fazer com um cachorro que já sabe se comportar. Começa com um cachorro que sabe se comportar e aí você adiciona o que não sabe. Porque se você pega dois que não sabem, aí você tem que ensinar dois. Então, se um já sabe, o outro fica mais fácil. Aí você foca mais em um. Aham. Tá. A gente vai ter que arrumar. Na primeira vez que eu te perguntei da socialização com aquele outro cachorro, você falou que era bom fazer na rua. Só que, no caso, nenhum dos dois cachorros sabe se comportar na rua. O Simon, porque ele não sabe se comportar mesmo. E o outro cachorrinho, ele é muito reativo. Muito reativo. E aí, queria saber se vai fazer muita diferença se a gente fazer a socialização dentro de casa. Não. Ele é reativo ao quê? Tudo. Qualquer coisa. Ele reage a carro, a moto, a ônibus, a pessoa, a pássaro, a outro animal. Qualquer coisa. Tá. Então, você tem que trabalhar primeiro a sua reatividade dele. Trazer um foco pra você. Trabalhar muito esse cachorro. Deixar ele, tipo, quase zero de reatividade. Ou até melhor, digo mais. Não quase zero de reatividade. Deixar ele sem de foco. Tá. Trazer o foco total pra você. Deixar ele sem no foco. Que é tipo o que o Simon já tá com você pelos vídeos que você posta. Tá. Deixar esse cachorro igual. Não. Ele tá. Pelo menos nos vídeos que você posta, ele tá muito focado. Você só precisa agora generalizar. sair da sua sala e descer pro quintal, pra garagem, sei lá, pra escada, filhinha. O Simon, no caso, é que a gente não consegue passar ele pra um foco maior por causa do outro cachorrinho. Porque o ambiente que eles ficariam seria o mesmo. Entendeu? Tá. Então, você vai treinar o outro cachorro no outro ambiente. Tá. Ou você faz o seguinte, você desce o Simon pro ambiente do outro cachorro, porque o Simon já passou pelo processo do ambiente controlado. Então, você desce o Simon pro ambiente fora de controle e faz o treino do Simon no ambiente fora de controle, porque ele já sabe. Então, o que você vai fazer? Você vai potencializar o ensino. Você já ensinou. O Simon já sabe o que ele tem que fazer. Você só vai agora generalizar. E aí, você sobe o outro cachorro pro ambiente controlado, pra dentro da sua bolha, pra você fazer o ensino. Aí, você ensina. E aí, depois, você trabalha num esquema de dois tablets. Tá? Você vai botar o Simon e o um. Como chama o outro cachorro? Jorge. Como? Jorge. Não é o nome do Jorge? Você vai botar o Simon e o Jorge. Tá? Então, você trabalha com o Simon do um lado. Dá pra ver aí, galera? Tem visualização? Dá. Você coloca o Simon do um lado e o Jorge do outro. Ó, não sei se você já assistiu em alguma das aulas que eu já falei. Eu participei de um treinamento com uma gringa que chama Emma Parson. Tá? Depois pesquisinha aí. Ela tem um conteúdo bem bom. Emma com dois M's. Deixa eu ver. Ó, gente. O protocolo tá aqui, tá? Emma Parson. Se eu não me engano, é assim que se escreve, tá? Emma Parson. Depois pesquisinha aí. Ela tem um treinamento que se chama Clique... Clique... Calmo. Tá? O que é o click to calm? Clique quando o seu cachorro estiver calmo. Só que na teoria é super fácil, né? Ah, click to calm. Pô, beleza. Clique quando o cachorro estiver calmo. E como que você busca isso? O que que ela faz? Pense em dois targets. Tá? Isso aqui é uma adaptação, tá bom? Não é o que ela faz, exatamente. O que ela faz é um outro processo. Mas pense em dois targets com tapumes. Opa. Tá bom? E aí você vai fazer um exercício que é... Entra e sai. E como que você começa? Por que que eu falei que o ideal é você ter um cachorro que ele esteja já treinado? Porque ele sabe se comportar em cima de um target. Então você mantém ele em cima do target. Tem uma visualização do outro cão. O outro cão você expõe a visão. Então, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Aqui tem um tapume, tá? O cachorro não tá vendo o Simon. O Jorge. Então o que que você faz? Você vem aqui com ele. Apresenta o Simon. Ele só vai olhar. Agora, se ele se comportar bem, você clica to calm. Clica. Volta pro tapume e recompensa ele em cima do target no tapume. Oh, caralho. Em cima do target escondido pelo tapume. Tá bom? Na sequência, você vai aumentando o tempo de visualização do cachorro olhando pro Simon e do Simon olhando pro cachorro. Esse treino... Vocês estão em duas aí, né? Vocês surmam. Esse treino, o ideal, é fazer em duas mesmo. Porque uma fica no controle de um e a outra fica no controle do outro. Então, clica, reforça, clica, reforça. Apresenta, clica, reforça. Apresenta, clica, reforça. Apresenta, clica, reforça. Então, você fica entrando e saindo do tapume. O ideal é o cachorro que está sendo testado, é o reativo. E o cachorro que tá parado, que é o cachorro que não tem problemas, ele tem que ficar ok. E aí, com o Simon, o que você pode fazer é trazer o foco do Simon pra cima. Então, você, Simon, ele, tum, foca no FaceTime, te olhando e fica ali, ó. E o outro cachorro aqui, ó. Entendeu? Você, com o Simon, clica e recompensa. E a tua irmã, com o Jorge, entra, sai, entra, mostra o Simon pro Jorge, recompensa. Não, clica, volta, recompensa sempre no target. Sempre o reforço é na zona de conforto. Assisti um vídeo hoje falando da... Assisti um vídeo hoje, só concluir. Assisti um vídeo hoje... Um vídeo não, li um texto hoje da... Da Susan Garrett, falando Susan Garrett. Susan Garrett. Garrett. Pesquisem lá depois, no Facebook dela. Um texto falando sobre zona de conforto. Como é que é? Não é zona de conforto, ela chama de outro nome. Eu acho que é zona de reforço, é ZR. Só que é em inglês, é um negócio assim. Eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que eu nunca sei exatamente os nomes das palavras. A Cíntia aqui tá mais direto comigo aí, que eu mando mensagem pra ela o dia inteiro. Cada hora ela fala assim, de quê? Como assim? É, eu sou mesmo assim. Mas eu não gosto, eu adoro esse tipo de parada. Então, às vezes eu não gravo o nome, mas eu sei que eu li, que eu fiz, tá? Eu sei que é da Susan Garrett, é um texto que fala sobre zona de conforto, zona de reforço pra cães de agility. O que a gente pode usar? Então, o legal do adestramento, e eu adoro, é o seguinte. Você entra num cara que tá falando sobre agility e traz alguma coisa de bom que aquele cara usa pro comportamento. Ou traz alguma coisa de bom que é relevante pro faro, pra mordida. Cara, adestramento é muito conexão. Uma coisa conecta com a outra. Se você souber te extrair o melhor de cada lugar, você vai conseguir coisas muito legais. Tá bom? É, tá. Juntando a pergunta, tem diferença, por exemplo, o Simon gosta muito de mim. Tem diferença se eu fico com ele ou com o Jorge? Claro. Se ele gosta muito de você, potencializa ele ficar com você. Vai ser mais fácil pra ele, senão ele vai querer ficar com você e tá vendo que você tá com outro cachorro. Tá? Quando a gente fez o trabalho do Projeto Segunda Chance, eu fiz um trabalho com o Jorge, Projeto Segunda Chance, a gente tirou 10 cachorros resgatados, 10 cachorros que estavam extremamente agressivos do Centro de Controle de Zoonose, e a gente precisava juntar esses cachorros. E aí, eram 5 pessoas, 4 pessoas. O Jorge, o Caio, o Anderson, a Bia, tinha em torno de 5 treinadores treinando. Cara, a gente treinava, quem treinava e o cachorro já tinha uma afinidade, fluía melhor. Quando trocava o treinador, ou o tratador, ou quem tava fazendo a condução, piorava. Tá? Então, é válido o cachorro que já gosta de você fazer isso com você. Por isso que eu falo, às vezes você vai fazer um trabalho com um cachorro reativo, com pessoas, e o dono chega pra você e fala assim, faz aí. Não, mano! Não, os cachorros não me conhecem, não gostam de mim. Eu vou te ensinar a fazer. Tá louco? Senão esse cachorro me mata. Tá? Você tava falando de pessoas, eu sigo dois adestradores que eu considero muito bons. Eu vou mandar o nome deles aí, depois você procura também, eu acho eles muito bons. Quem quiser procurar também. Mas aí tem mais uma pergunta, só que é entre a Angel, o Yorkshire que eu tenho, e a gatinha que eu tenho. A gatinha, eu conversei com a Anne já, ela não tem problema nenhum com a Angel, com o cachorro. Só que a Angel tem medo dela. E ela foi o primeiro contato com o gato que ela teve. E aí quando a Angel precisa passar por ela na porta, ela não passa. Quando ela quer andar pela casa, ela fica, tipo, olhando o ambiente assim. Tipo, a Lola não tá, então eu posso passar. Se ela tiver, eu não passo. Ela fica latindo. Ela fica latindo pra quê? Tipo assim, vem me buscar que eu não vou passar pela Lola. E aí eu queria saber o que que eu faço com esse medo dela. Porque quando eu junto elas com comida, tipo, eu vou fazer um treino, que nem eu tava fazendo o treino do cortador de unha. Se eu juntar as duas com o petisco, a Angel fica de boa. Se eu quiser juntar elas focinho em focinho, eu consigo. Só que aí acabou a comida, acabou tudo. Ela volta a ter medo. Se a Lola chegar perto dela, ela sai de perto. E é isso. A Lola, a gatinha não tem problema de chegar perto dela. Problema nenhum. Só que a Angel tem medo dela. E aí eu não sei o que fazer. A Escaline tem medo da Marie. Morre de medo da Marie. Então, tipo assim, às vezes a Escaline tá no sofá. A Marie sobe no sofá. Escaline fica congelada. Escaline fica assim, ó. E a Marie não tá fazendo nada. Às vezes, sei lá. Escaline tá aqui. E a Marie senta no meio do corredor. A Escaline fica aqui, esperando ela sair. O que o seu cachorro tá fazendo aí de diferente? Tá chamando a sua atenção. E você tá pagando. É porque se a gente meio que não ir buscar ela, ela continua. Tem vezes que ela nem bebe água, nem vai fazer xixi. Onde ela tá mesmo, ela faz xixi. Aí fica, por exemplo, até difícil de ensinar ela a fazer o xixi no lugar certo. Que aí eu não consigo passar, eu faço xixi aqui mesmo, entendeu? Tá. Então, o gato não pode ter acesso ao local, entende? Ou o banheiro tem que tá ali. Entendi. Porque senão não tem jeito. Tipo assim, como é que... Vamos lá. Vamos pensar aqui como um... Float, né? Que é um mergulhar lá. Tipo, inundação. Marie, me corri se eu estiver errado. Vamos pensar como o Float, que é isso. Tipo, você tá forçando o cachorro a passar por um mergulho, cara. Você vai ter que se virar, velho. Você vai ter que mergulhar. E o cachorro não sabe nadar. E o cachorro não sabe nadar.